E eu volto no caso do pequeno Cauã, que tem esse problema gravíssimo na vista do lado direito e também a parcialmente comprometida do lado esquerdo. E eu me encontro neste momento, nesta clínica, justamente porque o médico proprietário, um dos maiores nomes da oftalmologia, recebe a nosso pedido o Cauã. E você vai acompanhar, se emocionar inclusive com este tratamento, este primeiro atendimento ao pequeno que perdeu a visão do lado direito e tem a vista do lado esquerdo comprometida. E aqui dentro da clínica, dona Adriana e o Cauã. Momento de expectativa, até porque eles estarão sendo atendidos por um dos maiores nomes da oftalmologia, o doutor Magno. Como é que está a expectativa do senhor, dona Adriana? Eu estou com muita esperança, né? Mesmo ele tendo perdido a visão? Mesmo o Cauã ter pedido o lado direito e está quase perdendo o esquerdo. E como é que ele está aqui? Estou vendo que ele está preencido. É, ele está sentindo muita dor. Está sentindo dor? Está, muita dor no olho. Cauã, só fala uma coisa para o tio. Você está com esperança boa? Vai dar tudo certo? Uhum. Vai, filho. Deus te abençoa, tá? Uhum. Esse é o nosso papel. É o papel social. É o trabalho da TV Vitoriosa acompanhando o sofrimento dessa família. O senhor pode ter certeza. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo para vocês, viu? Ah, eu confio que já deu certo. O que a gente puder fazer para ajudar, né? Assim, é importante. Eu acho que a vida é isso, né? A gente tem que contribuir da melhor forma possível, né? Esse aqui é o doutor Magno Ferreira. Você entendeu o que ele falou? Que a gente tem que contribuir, o que for para ajudar. E ele que recebe com toda a sua estrutura aqui da clínica, porque ele é a referência da oftalmologia em Uberlândia, no Brasil, no mundo, até pela experiência de vida que ele tem. O senhor está recebendo o Cauã nesse momento. E no primeiro momento, doutor, o que vai ser feito com ele aqui dentro do Instituto do senhor? Nós vamos examinar, fazer um exame oftalmológico completo nele. O problema dele é um problema de ceratocone, quer dizer, a curvatura da córnea, que deveria ser homogênea, ela fica pontuda, como se fosse formando um cone. Aqui, a córnea seria essa estrutura aqui, ela deveria estar redondinha assim. Na verdade, a córnea dele forma um bico, um cone, realmente. Emoção à parte, porque eu estou realmente emocionado pelo que está acontecendo hoje com o Cauã. Mas doutor, a família é extremamente pobre, a família não tem condição. E a gente sabe dos altos custos, dos custos médicos, equipamentos. O que pode ser feito para essa família? O que nós vamos fazer, nós vamos, nesse caso, estar assumindo esse custo para ele, né? E a gente vai fazer o que for possível aqui dentro do hospital para ele, para resolver o problema dele.